Hoje eu trago pra vocês youtubers que fizeram simuladores de carros usando carros de verdade pra colocar no quarto ou na sala de casa. É tanta coisa da hora galera que tem até brasileiro na lista de hoje. Eles montaram os famosos cockpits de uma maneira que você nunca viu. Então solta a vinheta que aí você já viu, mas é sempre bom ver. Fala galera, beleza? O Beloto aqui do canal Beloto Plays e não simula o like não, deixa o likezão pra ajudar a gente. E se inscreve no canal pra você curtir mais conteúdos como esse, vai ter muito vídeo aqui no canal. Todo dia na verdade tá tendo né, às 7h23. Com o sininho ativado você vai receber na hora que sair o vídeo. Muita gente já jogou, já sonhou em jogar em aqueles cockpits que tem os volantes, o câmbio, o freio de mão, um banco. Mas a ideia desse vídeo é mostrar cockpits com os carros de verdade, que tem porta, painel, pra você se sentir num jogo de carro. Você já sente no simulador normal, mas vocês vão entender o nível desse vídeo aqui. Um canal chamado The Hairlings da Bélgica, com mais de 500 inscritos, no primeiro onda ali da pandemia, eles estavam sem nada pra fazer, como todo mundo no mundo, tava dentro de casa. E decidiram simplesmente comprar um Siat Ibiza, não é Fiat. Um Siat Ibiza Turbo 1.9 e cortar o carro. O pai e o filho tinham esse sonho, principalmente o filho né, que não queria ter um carro pra jogar videogame. Compraram esse carro que custa em torno de 500 euros. Lá fora é bem barato, aqui nem tem esse carro aqui. 500 euros na conversão daria em torno de 2.700 reais, só o carro. E os dois, o pai e o filho, começaram a desmontar o carro inteiro, cortaram ele pra colocar no quarto do menino galera. Foram longas semanas desmontando o carro, tirando o motor, porque não vai usar mais o motor, vai ser no videogame. Cortando o que não deveria tá pra jogar fora. Fizeram uma verdadeira mecânica na garagem de casa né, porque tinha que ficar fazendo nada, então vamos montar um carro. Muito esmerilhadeira, muita solda pra montar o cockpit perfeito. O problema foi subir no sobrado com as peças do carro, não daria pra colocar ele inteiro, então tiveram que serrar mais ou menos o carro ao meio. Mas mesmo assim, o simulador ficou sensacional, porque tem todas as partes do carro, porta, para-lama, para-choque frente. E o principal é o volante e o painel completamente funcional. Foi usado um volante Thrustmaster RS500, que é bem famoso nos simuladores, com câmbio, pedaleira. Mas todo o resto do carro funciona, como por exemplo o próprio painel com velocímetro, com tagiro, as luzes do painel. E o painel central multimídia funciona com os botões de start-stop pro carro ligar e desligar. Tem uma telinha central que em vez de você tocar um pagode, um samba no seu carro de verdade, ou ver um Netflix, não sei. Lá aparece a marcha, aparece a velocidade do carro, a pista, a posição de volta, é muito completo. Tem até mostradores de temperatura e gasolina, coisa que tem carro que aí não tem, estava quebrado. Um carro meu aí que eu tive. E tem até neon embaixo do carro para completar o kit veloz e furioso. Foi utilizado um Arduino Uno, para quem não manja de programação, Raspberry Pi também foi utilizada. E vários outros componentes para fazer esse simulador funcionar. Confesso para vocês que o carro foi barato, mas não foi revelado o preço final. Eu chuto uns 10 mil reais se fosse aqui no Brasil, porque só o Trashmaster é 5 mil. Para fazer todas as adaptações, mais uns 5 aí. Lá, vocês sabem que vai ser sempre mais barato, não tem jeito. E um outro cara que fez um carro do meu sonho, galera. O Golf GTI. E dos novos, hein? O nome do canal é Johnny's Playground. Com certeza vocês já viram em alguma rede social, porque ele tem 46 mil inscritos. Mas vocês já viram algum vídeo dele jogando com o painel do Golf. Algum jogo de corrida, Forza Horizon, Grand Tourism, qualquer coisa. Vocês já devem ter visto. Esse é um cara que ele não fala nos vídeos e não mostra como tudo funciona. Mas pelo painel dá para ver como é sensacional. Pelas evoluções, ele vai mostrando algumas coisas do projeto. Mas ele não revela todo o segredo e quanto ele gastou. Frente dos outros canais que a gente vai ver nesse vídeo. Para vocês terem ideia, ele pegou todo o painel do Golf GTI para fazer de cockpit. Ele chegou a comprar porta, um monte de coisa para fazer o negócio funcionar. E é tão complexo que ele colocou um Logitech G29 com o logo da Volkswagen. Mas depois ele decidiu colocar o próprio volante do Golf. Com os botões todos funcionais e o painel ali, o velocímetro funciona, o contagiro funciona, a luzes funcionam. E a multimídia do Golf também funciona com vários recursos para os jogos. Colocou câmbio manual, start-stop, tudo funciona no negócio. Parece um Golf de verdade. Colocou bancos de Seat e cintos Takata, que a galera usa muito para fazer drift, que custa uma nota. Ele como não divulgou preços, eu te pulo aqui pelo Brasil, porque as peças são muito caras. Só aquela multimídia do Golf custa usada, em torno de 3 mil reais. Agora, painel completo, console central, botões, ar-condicionado, porta, banco. Eu acredito que se fosse no Brasil, esse cara teria gastado uns 20 mil reais fácil. Fora o volante e toda a programação por trás. Mas o que é sensacional é ver que alguém tem um bom gosto para ter um Golfão no quarto, para jogar um simulador com tudo funcional. Será que o ar-condicionado liga também, dá aquela gelada no quarto? E calma que não acabou, mas ia ser legal vocês comentarem até o fim do vídeo qual que é o seu carro preferido e qual dos cockpits ficou mais da hora. Mas vai ter que ver até o fim, né? E o próximo canal é o Branch Cheney, com mais de 4 mil inscritos, um canal lá dos Estados Unidos. Ele simplesmente decidiu colocar um Mini Cooper S inteiro dentro da sua casa para virar um simulador. Ele achou um Mini Cooper S com o motor todo zoado por mil dólares, galera. Que daria 5 mil reais. Mas aqui no Brasil você não encontra nada parecido, porque o Mini Cooper S aqui no Brasil, funcionando, o mais barato que eu achei, custa 50 mil reais. Com certeza um com motor zoado, um com documentação zoada, um de sucata, sei lá, não sairia por menos de 10, 20 mil reais. Não sairia a 5 mil reais nunca, não, acho que nem a 10 mil reais, jamais. Como o motor estava zoado e inútil, o rapaz arrancou o motor fora, cortou algumas partes do carro para poder entrar no porão da sua casa para fazer a sua obra-prima. E diferente do primeiro, esse está inteirinho o Mini Cooper. A frente, a traseira, a lateral, é o carro dentro do porão. O cara tirou o motor só praticamente, teve que adaptar algumas coisas para funcionar também, né? Não dá para dar partida no carro e não é milagre. O mais da hora é que como não tem motor, você abre o capô e está lá o PCzão gamer da NASA. O que dá vida a esse simulador para jogar os games e tudo ser funcional. Cara, o PC fica no cofre do motor, isso é muito da hora. E é PC gamer com RGB, fica abaixado o capô, você nem vê o RGB, mas tem o RGB. E como o cara desmontou nada, todo o painel, bancos traseiros, quiser botar as gatas para ver você jogando, ou os gatos também, não sei, os cachorros. E sabe como é que ele cortou o motor lá? Com uma serra elétrica, o cara fez tudo em casa. Botou uma telona da Samsung, colocou ali o simulador adaptado, tem um monte de fio, teclado, um monte de coisa lá para funcionar. Usa um volante Fanatec, estilo Fórmula 1, não é um volante estilo carro de rua como se fosse o Mini Cooper, mas ficou da hora também. Fanatec é um dos melhores volantes aí do mercado. Colocou até uma webcam para dar aquela streamada dentro do veículo. E sabe como ele se motivou a fazer esse projeto? Um amigo dizendo que é impossível. Nunca diga para o seu amigo que é algo impossível, que ele vai fazer. Foram seis semanas de trabalho, gastando em torno de 6.500 dólares, galera. Que daria em reais, aproximadamente 33 mil reais nesse projeto. Ou seja, você nem compraria o carro no Brasil. Porque 33 mil, você não compra nem um Mini Cooper. Imagina montar todo o volante, toda a parada, ia ficar bem mais caro. Até porque o cara, o PC dele é um Mi 9 e uma GTX 2080. Só ela é o preço do céu. É brasileiro que vocês gostam, não é brasileiro que vocês vão ter. Mas será que os próximos da lista vão superar o brasileiro ou não? Vocês vão ter que ver. O canal Labs, que era o antigo Rocket Slabs, com mais de 1.5 milhões de inscritos, fez uma parada que, cara, eu nunca vi ninguém fazendo. Que é simplesmente comprar um Peugeot 207, cortar e adaptar o carro e fazer umas coisas inimagináveis. O cara comprou um Peugeozinho, cara. Tudo bem que Peugeot, dependendo do modelo, os mecânicos não gostam tanto. E você acha a preços mais baratos. Como, por exemplo, eu pesquisei o mais barato do Peugeot 207. Custa em torno de 12 mil reais. Mas tem que ter dinheiro, né, pra comprar um carro e ter coragem pra cortar ele. Porque ele usou o carro. Ele teve a ajuda do canal de funilaria, que é a Tony Mac, que é uma oficina grande. Pra fazer toda a parte de corte, de adaptação. Nesse caso, ele arrancou a frente e fora. Chapou ela pra ela ir pra parede. Mas aproveitando as portas e todo o painel do carro. Primeiro que o PC, que faz todo o computador funcionar, fica dentro de uma roda. Exatamente. É doideira, é sério. Acompanha. O PC fica dentro de uma roda. E ele passa pretinho no pneu, pra ficar bonito e brilhante. Porque é um pneu de verdade, uma roda de verdade, com um PC dentro. As portas abrem pra você entrar com a gato, com o gato no passageiro. E você no motorista pra jogar aquele BNG Drive. Embaixo da roda do PC tem um som, velho. Tem subwoofer. Se você quiser colocar um pancadão, fica à vontade. E como é um Peugeot 207, todo o painel funciona. Não só o mostrador de velocidade. Tem console central, câmbio manual, pedaleira. Tem neon nas pedaleiras, tipo Braia. Tem até rádio pra você escutar a música. Lógico, tem um pancadão. Você tem que ter um rádio ali pra funcionar. Ele fez 65 vídeos nessa saga da construção do cockpit. Que é muito complexo. Eu não daria pra eu explicar tudo. Mas vamos num resumo. Tiveram que içar o carro de tão pesado e tão real que é. Pra colocar na casa. Como eu falei, o painelzão lá com o velocímetro, tudo funciona. Ele colocou uma espécie de multimídia ali no lugar onde fica o relógio do Peugeot 207. Uma parada funcional também. Onde mostra a marcha do carro, posição de volta, várias informações da pista e do jogo. O retrovisor também tem outras informações. O retrovisor funciona. Mas não pra ver a sua mãe te monitorando ali pra ver se tá estudando ou tá jogando. E sim outras informações relevantes do cockpit. Volantão esportivo e até o ar-condicionado digital do Peugeot 207 funciona. Pelo menos aparece ali algum texto, alguma coisa que você queira colocar. E ia ser da hora de apertar um botãozinho e fazer tipo assim, ó. O ar-funcionário pensou... Aquele gela gostoso. E o preço, segundo pesquisas, passou de 50 mil reais, galera. Não sei se tá contando com o carro ou sem o carro. Mas, cara, é um investimento. Tem que ter dinheiro pra fazer. Mas, nossa, é muito divertido. Já pensou ter um desse em casa? Você faria? Mas tem um cara aqui que ele se superou. Porque ele cortou um Subaru empresa pra colocar dentro de casa. Um carro que custa muito caro no Brasil e você não acha esse modelo. Quem contou essa história foi o canal chamado Keter's Clips. Com mais de 2 milhões de inscritos. Mas não é desse canal essa história, mas ela é bem interessante. Um petroleiro, galera, ficou com o corpo incapacitado depois de cair de moto. E o que uma pessoa depois de cair de moto faz? Se recupera. Mas não foi o caso desse cara. Porque além dele se recuperar, ele criou o próprio simulador em casa. Ele não parou, não. Ele colocou no meio da sala de TV. Ignora a TV. Põe o carro. Um Subaru desse no Brasil, sem ser WRX STI, custa em torno de 80 mil reais pra mais. Pode botar um 110 hoje aí que tá bem caro os preços dos carros. Se for um STI então, amigo, aí é muito mais. Esse é aquela famosa versão do Need for Speed Underground 2. Aquele azulão bonitão. Daniel Chipman, de 34 anos, passou um ano pra montar. E como não entrava na casa dele, ele teve que serrar o carro ao meio. Aproveitando da frente até a parte do banco. Mas é um Subaru. Ele colocou até roda, roda esterça, assim. É muito da hora, velho. A roda na sala com a roda assim. Olha a visão. Ele utilizou um volante G27 da Logitech. Que é muito famoso. Inclusive, ele adaptou o console central do carro. Pra caber aqueles botões que ficam no câmbio do G27, sabe aqueles botões? Ele, meu, fez uma adaptação muito da hora. Fez o câmbio manual funcionar, pintou o carro. Ficou uma lindeza. Botou o painelzão lá na central ali com as informações. Botou aquele neonzão pra ficar bonito. Azulão também. Os manômetros acendam. Meu, o carro ficou lindo. Fora que ele fez tudo sozinho. E isso mostra que quando você quer, você faz. Ele não disse quanto gastou no Subaru, mas foi um dinheiro. E por último, mas não menos importante. Já pensou em jogar no simulador ultra realista da Fórmula 1? Esse simulador custa mais de 722 mil reais. Não é o valor de um carro de Fórmula 1 com certeza. Mas é o valor de uma Ferrari aqui no Brasil. Uma Lamborghini, dependendo do modelo da Ferrari também. Já é o valor quase de um GTR pra você se divertir nos jogos de Fórmula 1. Mas o carro é perfeitamente uma Fórmula 1. Só não liga e não acelera. Mas no videogame sim. Vem com três telas de 23 polegadas. Sistema de áudio 5.1. Tudo isso. Pra ir direto pra sua residência com o melhor das tecnologias. Ainda você pode escolher a cor. É só que vocês estão vendo aí no vídeo. É um cinza meio branco. Mas tem como você comprar, por exemplo, vermelho, prata ou preto. Você ainda escolhe a cor. Confesso que seria uma experiência maravilhosa, mas ainda tô preferindo Peugeot, hein galera? Comenta aqui qual é o carro que você mais gostou nessa lista. E se faltou algum youtuber que criou um cockpit da hora. Alguma coisa legal pra eu fazer a parte 2. Então manda aí um comentário. Aqui do lado tem mais dois vídeos pra vocês fazerem maratona Beloto Plays. Assiste um vídeo atrás do outro que você ajuda a gente a assistir nos vídeos até o final. E dando aquele like maroto.